Mais uma vez, o Grêmio foi aquém Diz que é imortal, mas morre no final E o Renato eu vi falando demais, com uma soberba e se lascou Ano passado a mesma coisa ele fez, depois então nadou, nadou Deu bem ruim, pro Grêmio foi o fim Tanto gol que até eu senti, doa mais do que pedra no rim Deu bem ruim, pro Grêmio foi o fim E o Renato eu vi e colhi, como sempre as palavras pedi Paródias FC é um oferecimento de OneFootball, baixe aqui no primeiro link na descrição Onze segundos precisou imortal pra falecer com um só gol Mas mal sabia que viriam mais três, mirou o teto e acertou E deu ruim, pro Grêmio foi o fim Tanto gol que até eu senti, doeu mais do que pedra no rim E deu ruim, pro Grêmio foi o fim E o Renato eu vi e colhi, como sempre as palavras que diz E aí E aí E aí Obrigado.